Oi, o vídeo de hoje vai ser uma que fala assim, mais rapidinho possível e eu vou tentar mostrar mais os produtinhos de maquiagem. Eu tentei dar uma mudada na luz, não sei se vai ficar bom, eu queria falar de várias coisinhas com vocês. Então vamos lá. Eu vou começar usando esse CC Cream da Eudora, ele tem fator de proteção 30 e ele é bem levinho, esse daqui é bem levinho mesmo. A minha cor é a Beige Média. Eu tô com protetor solar no rosto, sem problema. Eu fui agora de manhã na nutricionista. Gente, é difícil, é difícil. Eu vou colocar nesse pincel, ele é da Real Techniques Buffing Blush. Gente, é muito difícil, muito difícil mesmo. Eu não... Ah, não sei. Não sei o que acontece com isso. Acho que eu não... Falta, sabe? Falta. Então aproveitando, hoje eu vou no centro com a minha mãe, a gente vai dar uma volta e tal, comprar algumas coisas, ir no mercado. Ah, esse tipo de coisa. E daí eu vou fazer algo bem levinho mesmo, sabe? Pra ir pra... Só pra... Nem com a cara lavada, sabe? As coisas assim. Ó, tá acabando já. Eu gosto bastante dele, ele é bem levinho, mas tem dia que nem... Sabe? Tipo, tem dia que você quer uma coisa mais pesada, né? Aí eu uso o outro. O da Sabrina Sato, ele é mais pesado. Esse daqui é bem levinho. E daí, se não passar certo, ele mancha todo. Porque ele é mais escurinho também. Gente, essa é a realidade. Esse daqui é o meu cabelo de sempre. É como que eu fico no dia a dia. Eu tô com a blusa, a blusa tá apertada. Gente, é uma tristeza engordar, né? Não é engordar, mas tipo assim... Ó, aqui é o barulho todo dia. Eu tento ao máximo gravar os vídeos sem esse barulho, mas hoje não vai dar, não. É... Quando eu era mais nova, eu... Eu pesava, tipo assim, 45 quilos, sabe? 48. Eu dificilmente chegava no 50. Hoje, eu tô com 63, 64. Isso é muito foda. Porque muitas calças, assim, eu usava 38. Hoje eu passo de 40. Tem calça minha que é, tipo, 42. Isso é algo que me deixa muito triste, sabe? Me deixa muito decepcionada. Eu sei que não é uma grande mudança, porque tem gente que, né, acaba vestindo muito mais, assim. Mas pra mim, eu fiquei muito triste com esse tipo de coisa, sabe? Gente, eu vou tirar a blusa, não tá dando. Voltei! É... Eu não quero ficar falando de coisa triste, não. Tem tanta coisa triste acontecendo, sabe? E eu acho que não é a hora ainda de falar disso, de comentar disso. Eu acho que não... Hum... Não precisa. Enfim. Aí, agora eu vou usar esse pó da Felicitar. Gente, esse daqui é muito velho. E ele é na cor 08. Nem sei se ainda tá nessa cor, com uma esponjinha mesmo. Só que eu gosto muito desse pó. Eu acho ele bem fininho. E eu gosto que o cheiro... Ele não tem um cheiro ruim, sabe? Nossa, eu gostei bastante. Gente, eu tô enrolando tanto pra editar os vídeos. Eu tô com tantas ideias pra gravar vídeo. Eu tô com planos. Eu queria... Ah, eu queria fazer tanta coisa, sabe? Queria comprar câmera. Queria fazer esse tipo de coisa. Que eu gosto, né? Fazer um investimento. Mas eu acho que por enquanto não vai dar ainda, sabe? Por enquanto não. Quem sabe? Ano que vem, final do ano. Tá muito foda. Ah, eu vou passar em tudo. Ó, aqui também. Não, isso que eu ia arrumar a sobrancelha, né? Fazer... Enfim. Aí eu vou pegar um pincel fofinho assim e vou espalhar. Só espalhar um pouco. Eu gosto de passar mais concentrado pra ele entrar. Aí depois eu espalho. Ai, e aí? O que vocês me contam de novidade? Como que tá a vida de vocês? Eu sei que não tá fácil pra ninguém. Tá meio difícil pra todo mundo. Ó, fazer a sobrancelha. Eu acho que essa cor aqui é 79 da Bittar, eu não sei. E um pincel chanfradinho. Gente, eu queria gravar um tour pelo meu quarto, mostrando ele agora. Porque eu quero mudar muitas coisas no meu quarto. Muitas, 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 muitas. Então eu queria... Tipo, gravar um antes e um depois, sabe? Claro que vai ser tudo muito aos poucos, né? Porque eu não tenho dinheiro pra ficar gastando nisso. Eu tô com vários planos de mudar várias coisas aqui. Então são umas coisas muito, muito legais. Mas eu preciso trabalhar mais pra conseguir dinheiro, né? Gente, essa semana eu conheci um monte de gente legal. Essa semana, semana passada. Que vai render bem pro blog. Tem umas coisas bem legais ainda pra acontecer. Eu não sei, será que vocês queriam fofocar? Será que vocês gostam bastante de fofoca, assim? Eu gosto um pouco, só. Olha só. Acho que a sobrancelha faz, tipo, total diferença. Quando ela é feita, pintada certinho, sabe? Quando ela tá tirada, arrumada. Ó, eu fiz assim. Aí aqui, vocês já vendo que ficou um pouquinho? Agora eu vou vir com uma escovinha. Aí eu faço assim, pra dar uma esfumada nela. Minha sobrancelha tá grossa, eu queria dar uma afinadinha nela. Que eu acho que fica um pouquinho mais bonito. Mas não afinar, de ficar, tipo assim, três fios, né? Da Barbie. Mas um pouquinho mais fina só. Bem pouquinho, tipo... Nada mais fino, entendeu? Uma carreirinha mais fina. O que mais? Eu vou fazer o contorno agora. Deixa eu pegar na minha caixa mágica. Eu queria mostrar pra vocês a minha caixa também. Eu vou usar esse daqui. É o bronze douradíssimo da Quindice Belém. Esse lindo. E esse pincel da China. Pra contorno mesmo. Vou passar só um pouquinho. Primeiro eu vou marcar, depois eu vou esfumar. Mas só um pouquinho assim. Só pra não ficar tão... Tão com a pele opaca. Tão crua, assim. Gente, hoje eu fui na nutricionista. É o que eu tava falando no começo, né? E eu não emagreci em nada. Eu só engordei. Muito triste isso. Queria ter emagrecido. Mas também a bicha como vai emagrecer como, né? Eu não emagreço nunca comendo. Mas eu sei que eu não tô tão, assim, tipo... Em um estado tão crítico, né? Mas é importante se cuidar. É importante se cuidar bastante. Do que que, tipo assim, eu tenho interesse em saber... Vocês queriam ver um vídeo do quê? Tipo, eu fiz aquele por trás das câmeras. Que eu acho bem legal, assim, mostrar o que acontece. E bastante gente pediu pra mostrar, tipo assim, como eu gravo sozinha. Vocês têm interesse em saber como que eu gravo sozinha? Mas vai ter que ser bem na gambiarra, porque eu gravo com o celular. E, tipo assim, quando eu tô sozinha, eu preciso gravar com o celular. Porque eu não tenho uma câmera. Então, será que ia ficar bom eu gravando com o celular mesmo? Não sei. Se vocês têm interesse em ver como que é eu gravando assim, eu posso com certeza mostrar, fazer um vídeo mostrando. Eu queria mostrar aqui também, porque tem várias coisas que eu quero mudar nesse quarto e no outro. Aqui é tipo um escritório onde eu tô gravando. Mas ele não tem nada, quase. Não que não tem nada. As coisas que tem não são tão bonitas, não são esteticamente bonitas, nem fofinhas. Pra mim, tá mostrando pra vocês de uma maneira, tipo assim, nossa, gente, olha que legal isso. Então, eu queria montar tudo certinho, sabe? Um lugar onde vai ficar só minhas maquiagens. Um lugar que vai ficar meu computador. E essa mesa de canto, e ela tem uma perda de espaço muito grande. Eu queria mudar isso. E eu acho que ele guarda a roupa ali bem velho e meio feio. Eu queria, tipo, reformar ele. Eu queria mudar aqui atrás, que vocês... Aqui é o cenário que eu mais uso. Queria mudar um pouco da iluminação. Fazer umas coisas mais fofinhas, sabe? Mas tudo requer dinheiro, então é meio foda. Ó, essa paleta, cor Diva 01 da Vult. E ela é linda, linda, linda. E eu vou usar essa cor do meio aqui. Pra dar profundidade. Então, e eu queria, tipo, melhorar, mas também tudo e dinheiro, gente. A maioria das coisas que você vai fazer é dinheiro. Você precisa de dinheiro pra várias coisas, assim, sabe? Então é bem complicado isso. Quer dizer, eu entendo que seja complicado. Claro que muitas coisas a gente faz, tipo, por conta. A gente faz em casa, mas ainda assim demanda um pouco de dinheiro. Gente, eu amo esse pincel. Esse daqui, ó. Ele é da Make B. É um pincel pra sombra. Foi da coleção... Barroco, tropical, eu acho. Ele é tudo de bom. Ele foi caro. Ele foi uns 30 reais. Mas foi, tipo, o pincel. Eu vou pegar ele aqui. Passar aqui, assim, ó. A cor mais clara, né? Pra dar uma iluminada. Hoje vai ser bem básico, gente. Porque a realidade vai ser. Eu vou passear lá com a minha mãe. Vou lá. A gente precisa comprar umas coisas, assim, pra casa. Pra gente e tal, né? E daí... Depois eu vou pra academia. Eu não vou fazer nada forte, porque eu não vou voltar pra tirar maquiagem pra ir pra academia. Entendeu? Então, vai ser algo mais clarinho. Que se eu for na academia, não vai, tipo... Não vou derreter inteira. Então, passando aqui... Agora eu vou pegar um pouquinho da cor mais escura. Essa cor, o marronzinho aqui. E vou marcar só aqui no correntinho. Vou fazendo bolinhas, assim. Vocês gostam de vídeo mais de maquiagem? Eu acho que todo mundo gosta de... Olha, o que eu acho, pelo menos, porque é o que eu gosto bastante. Eu gosto de ver o quarto. Ver as coisas dos outros. Mas, claro, que tudo com a filmagem legal e tal. Ver essas decorações, essas mudanças que as pessoas fazem. Porque sempre tem bastante inspiração, né? O que mais que eu gosto? Eu gosto também de... Alguns vlogs, eu acho muito legal. Tem uns que são chatos, mas tem umas coisas que eu adoro. Ah, é ver tour, né? Tour pela casa dos outros. Todo mundo gosta de ficar vendo tour pela casa dos outros. Então, eu acho que é isso. Então, eu quero gravar lá. Eu quero mudar umas coisas no outro quarto. Lá é onde fica a minha cama e minhas roupas. E eu quero ver, sabe? Tipo, gravar uma coisa bem legal pra vocês mostrar. Porque eu quero mudar muita coisa lá. Eu acho que fica legal. Tem muitos vídeos, gente. Mas, tipo, eu não consigo me organizar pra gravar alguns vídeos sozinha, sabe? Porque tem muitos vídeos. Olha, essa maquiagem de hoje, eu acho que ela ficaria muito bonita também. Se fizesse, tipo assim, com um delineado gatinho. Bem bonito, assim. Tá, que eu já fiz umas bem parecidas, mas a gente podia fazer uma mais marsala, assim, né? E... Esqueci. Caiu um pouquinho? Fazer um delineado bem bonito, colocar mais cores. A gente precisa tirar essa sobrancelha, tá me deixando louca. Então, eu vou pegar um pincel lápis, assim. Tirar um pouco... É... O excesso aqui, ó. Eu sempre deixo... Eu falo em todo vídeo isso. Eu deixo um paninho aqui e vou tirando o excesso. Esse paninho é somente para maquiagem. Porque mancha demais. Então, quando eu vou limpar o pincel... Sempre quando eu volto, tipo, fazer uma maquiagem, assim, para fora... Eu higienizo todos os meus pincéis. Os de base, essas coisas. Eu dou uma lavada, porque ele mancha mais. Então, é importante dar uma lavada. Eu vou pegar a cor do meio, aquela cor mais... Rosada. E vou passar aqui. Vinte pouquinho. Passado, eu vou pegar o mesmo marrom que a gente deu uma marcada no côncavo. E vou passar aqui embaixo também. Então, eu estou olhando bastante coisa. Eu estou com bastante ideias para mudar. Mas não tem como fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque são muitas coisas, assim, que a gente quer mudar. E é muito dinheiro envolvido, né? Então, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, assim. Fica bem complicado. E... Aí eu fico pensando o que será que é melhor. Tipo, investir na câmera ou investir no cenário. Porque o meu cenário também não está muito... Muito top, assim. Muito bacana, né? Está mais ou menos. Eu sei que está mais ou menos. Eu também esperava mais, sabe? Não esperava mais. Eu queria mais. Eu queria poder ter mais. Gente, eu esqueci de contornar meu nariz. Eu não saio de casa. Quer dizer, eu saio de casa sem contornar meu nariz. Mas quando eu passo um pouco de maquiagem, eu não saio de casa sem contornar também o nariz, sabe? Eu vou pegar um pincel fofinho, assim. Esse daqui é o Fluff. O meu bronzer mesmo, daqui em Dice Verenice. Vou pegar um pouquinho assim. Ah, e eu não terminei, né? Eu esqueci de falar. O meu VED acabou assim, acabando, né, gente? Porque eu não terminei o negócio, né? Mas, nossa, eu estava muito... Não muito. Ah, gente, eu não sei o que acontece. Tem que eu estou tão desanimada para fazer as coisas que eu acabo não fazendo. E eu acho isso péssimo, né? Porque o certo seria fazer todo dia. Mas, às vezes, me dá um desânimo, sabe? Porque eu queria coisas melhores. Eu sei que, tipo, não é desanimando que eu vou conseguir. Muito pelo contrário. É trabalhando o dobro que eu vou conseguir. Mas eu, tipo assim, eu queria uma câmera. A câmera está cara. Eu fico desanimada com esse tipo de coisa, sabe? Eu não tenho tantas visualizações quanto eu gostaria de ter. Eu não tenho tantos comentários quanto eu gostaria de ter. Tantas, assim... Tanta atenção quanto eu gostaria de ter. Mas eu sei que também, se eu não me esforçar, essa atenção não vai vir. Eu sei que eu preciso fazer muito mais para conseguir. Eu preciso fazer muito mais vídeos que chamem a atenção de muitas pessoas, né? Então, será que vocês gostariam de ver um vídeo, assim, tipo, de umas coisas mais... Como que eu edito meus vídeos? Como que eu faço a capa dos meus vídeos? Como que eu gravo sozinha? Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto de usar a esponjinha porque eu já... Acabei de fazer a pele, eu não gosto de sujar ela. Tipo, deixar com marca da mão. Às vezes a gente tá com a mão suja, então eu uso a esponjinha. Mas, sabe? Ah, esse aqui é o amarelo vintage. Vintage, sei lá. Da Vult. Então, aí eu gostaria de saber, tipo... Quais vídeos desses vocês gostariam de ver? Tipo, quais temas, sabe? Que eu acho que é bem legal, assim. Eu acho que bastante gente tem curiosidade de saber. Eu uso de editor o Premiere. A maioria dos vídeos sou eu que edito, sozinha. Tem alguns vídeos. Aquele do Banana Shake, ó. Eu vou deixar aqui do lado o Banana Shake pra vocês. Esse vídeo foi a Cintia que editou. Eu não tenho esse vídeo. Eu vou deixar... Eu vou arrumar um jeito de deixar aqui pra vocês. E foi ela que editou. Então, justamente, tá, tipo, no computador dela, sabe? Mas, eu edito muitos vídeos. A maioria dos vídeos, assim, o dos batons. Vários vídeos que a gente fez. Eu edito sozinha. Então, se vocês quiserem ver como que eu edito, deixem nos comentários. Ou ver como que, tipo... É... Eu faço outras coisas, sabe? Tipo assim, se vocês têm dúvidas. Se vocês têm alguma curiosidade. Pra saber como que eu faço as capas. Esse tipo de coisa. Como que eu mexo nos programas. Não é um programa muito difícil. Eu uso Adobe Premiere. Eu uso Photoshop pra editar o vídeo. E a capa do... Dos vídeos, né? Então, eu acho que seria muito legal. Se vocês têm interesse de estar... Começando. De estar entrando nesse ramo. Eu acho que é bem legal. Ou da onde que eu tiro o... As músicas. Porque as músicas, elas não podem ter direitos autorais. Então, eu acho que seria bem legal. Gente, eu não sei passar Curvex direito. Será que tá bom? Ah, esse Curvex aqui, ó. Ele é da Cala. Eu comprei lá no Paraguai. Eu achei ele muito bom. Eu gosto de dar uma penteada. Pra ficar mais... Caiu. Eu gosto de dar uma penteada. Pra ficar mais legal. Agora eu vou usar a minha máscara. Decolossal Volume Express. E eu vou tentar usar e falar. Porque o vídeo já tá bem comprido. Olha lá. Então, eu vou gravar esses vídeos, assim. Conforme vocês forem pedindo. Claro que ele não vai ficar 100% bom. Para ficar perfeito, era bom gravar naqueles... Direto na tela do computador, sabe? E não gravar uma câmera no computador. Porque perde a qualidade. Perde bastante a qualidade. Do monitor, né? Porque às vezes fica passando listra e tal. Por causa da resolução da tela. Mas eu vou tentar. Então. Vou abaixar o programa lá. Vou tentar abaixar o programa. E usar o microfone pra gravar pra vocês. Mas eu vou mostrar, tipo, uma edição basiquinha. Porque leva muito tempo pra editar alguns vídeos, sabe? Depende de como você faz. Dos takes, das câmeras. Depende de como você faz tudo isso. E tem muitos atalhos. Tá meio complicadinho. Mas eu acho que vai ser legal. Nossa, gente. Ficou diferente, né? É difícil passar tão bonitinho assim. Então eu vou terminar e já volto. Máscara de cílios aplicada. E agora eu vou finalizar no meu iOS. Mas eu adoro esse. Cheio de morango. Gente, eu vou passar isso porque ainda não tá na... Tá quase na hora do almoço. Minha mãe já tá fazendo o almoço. E daí eu vou comer. Então eu não quero passar um batom agora. Porque vai sair tudo. Mas daí depois eu... Eu também não vou passar batom. No dia a dia, assim, eu não uso muito batom. Eu gosto só de passar alguma coisa. Eu gosto de prender o cabelo bem alto. Pra não atrapalhar quando eu tô dirigindo. Ou quando eu vou pra academia. Mas ficou um cabelinho bem alto. Eu tô pensando em cortar meu cabelo. O que vocês acham? Vai ficar legal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou... Eu prometo que eu vou gravar mais vídeos. Vou gravar uns vídeos mais diferentes, assim. Que eu acho que talvez vão ser mais úteis pra vocês. Que vocês vão gostar mais na edição de foto. Edição de vídeo. Essas coisas, assim, mais... Uns mais por trás da câmera também, né? Um backstage, assim, pra vocês. Então, muito obrigada por assistir. Um enorme beijo. Até mais.